O município de Cochilha, localizado no Planalto Médio do Rio Grande do Sul, sediou a sexta edição do Dia Estadual do Peixe, evento anual e itinerante que busca discutir os desafios do setor. Assim como um belo café, foram recebidas as mais de 500 pessoas participantes do sexto dia Estadual do Peixe, realizado no município de Cochilha no dia 5 de maio. O evento foi organizado pela Prefeitura, Ematerascar e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, com apoio da Frente Parlamentar de Aquicultura, Psicultura e Acoponia, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, FAMURS, Ministério da Pesca e Aquicultura e Associação Tilápia RS. Esse é um motivo de muito orgulho do município como Cochilha, município de 2.800 habitantes, que está recebendo mais de 500 pessoas de toda a região e de outros estados. Sempre fomentando a piscicultura. É um momento que a piscicultura está crescendo dentro do nosso estado e a gente está lutando, juntamente com a presidente da Tilápia RS, Gabriela Matei, para tirar esses entradas. A gente tem como parceiro a Emater, o Senar e várias outras entidades do estado. A gente fez uma busca, juntamente com a Emater, hoje a gente tem mais de 120 açudes no COT. Então, o que a gente planeja como gestor? De fomentar a piscicultura para esses agricultores, daqui a pouquinho, tornar como o primeiro financeiro deles da propriedade. Então, a gente já está estudando para fazer um incentivo para esses agricultores e também ajudar a comercializar toda essa cadeia produtiva do peixe. O evento contou com palestras e trouxe temas como regularização e associativismo para o público composto por produtores, extensionistas, licenciadores e fiscalizadores municipais, estaduais e federais. Além de prestadores de serviços de licenciamento ambiental, processadores de peixe de cultivo e fornecedores de insumo para a piscicultura. 34 municípios estiveram representados. O evento contou também com a participação de autoridades. O debate que se promoveu aqui hoje com a revisão de conceitos, com a desgoptura de um sistema que vem crescendo cada vez mais e que carece da atenção do estado do ponto de vista de revisões legislativas, do ponto de vista de apoio técnico, de linhas de crédito, de financiamento e de regularização de uma cadeia de tamanha importância como essa merece toda a atenção e todo o aplauso pela belíssima organização que realizou e nos oportunizou o debate de hoje. A Secretaria do Desenvolvimento Rural, junto com a EMATER, tem o dever de apoiar, de estimular, de fomentar e, acima de tudo, de estar presente em eventos como esse para que a gente possa ver cada vez mais o crescimento e o desenvolvimento a partir da diversificação da propriedade rural e do fomento à geração de emprego e renda. A EMATER tem na piscicultura e na aquicultura atuação forte por dois motivos que são extremamente relevantes que eu faço a referência. Primeiro, na questão da segurança e soberania alimentar. Então, o incentivo, a orientação, o assessoramento às famílias que são assistidas pela EMATER para que tenham diversidade na alimentação, qualidade na alimentação e o peixe é um alimento seguro, é um alimento importante para essa qualidade da alimentação das famílias assessoradas. E a produção do peixe levada para o lado econômico, além de seguir com a ideia da segurança e soberania alimentar para quem consome, para as famílias, para os consumidores, também se comporta com uma geração de renda importante dentro da ideia de diversidade e diversificação das diversas frentas econômicas que são prospectadas e que são incentivadas às famílias que são assessoradas. Para a região de Passo Fundo, onde foi realizada esta sexta edição do Dia Estadual do Peixe, a atividade aparece como uma importante alternativa de diversificação nas propriedades. Então, aqui na região de Passo Fundo, nós temos a piscicultura como uma atividade muito importante. São mais de 1.600 produtores assistidos pela EMATER em uma grande área de 380 hectares de lâmina de água e ela vem sendo uma alternativa de diversificação para a geração de renda das pequenas propriedades. Temos também aqui na região o segmento agroindustrialização a partir de seis abatedolos inseridos em cinco municípios da região de Passo Fundo que fazem parte do escritório regional da EMATER. O passo importante é essa agroindustrialização porque agrega valor à matéria-prima produzida, possibilitando aos produtores mais investimentos, melhoria nas tecnologias e produzir mais e gerar mais renda. E para sediar a sétima edição, candidataram-se os municípios de Pontão e Roca Salles. E para a sétima edição,